Gente, bem-vindo ao canal Sítio Lago Verde. Eu sou o Dud do Sítio Lago Verde. E eu sou a Dayana do Sítio Lago Verde. Estamos aqui para apresentar para vocês o que a gente fez para comprar o terreno que hoje é o Sítio Lago Verde. Gente, foi o que a gente fez que as pessoas chamaram a gente de doido, que as pessoas criticaram bastante a gente. Aí nós vamos estar aqui mostrando para vocês o que foi isso que a gente fez para que a gente tenha sido chamado tanto de doido, tenha sido criticado tanto pelas pessoas. Gente, vamos aqui que eu quero mostrar para vocês. O que a gente fez, gente, a gente não se arrepende nem um pouco. A gente não se arrepende de jeito nenhum porque, graças a Deus, deu certo. Deu tudo certo e hoje a gente só tem a agradecer. Mas não foi fácil, não foi fácil, foi muito complicado a gente se desfazer de um bem que nem esse aqui e comprar um terreno que só tinha mato. Como as pessoas falavam, tu é doido, Dud? Comprar um terreno desse que só tem é mato e agora onde é que tu vai morar? Gente, para a gente contar toda essa história aí, vocês já se inscrevem aí no canal, já deixem aí o seu like aí. Pois a gente vai estar contando essa história e outras histórias, pois depois a gente vai preparar uma outra história lá, que é a história do sítio Lago Verde, mostrar em detalhes para vocês lá. E aqui, gente, é a área da cozinha. Lá a gente começou pela área da frente, aqui é a porta da cozinha. Aqui tem essas pias aqui, ó. Essas pias, eu vou apresentar aqui. Essa é a casa que a gente vendeu. Casa com piscina, para comprar o terreno que só tinha na mato. Pois é, gente. Por isso a gente foi chamado bastante de doido. Tem essa churrasqueira aqui, ó. Que o dono que é hoje fez. Mas não teve muitas modificações aqui, não. Teve... A gente... Do jeito que entregou para ele, ainda está. Ele só trouxe alguns móveis e fez algumas pequenas reformas só. Mas coisa pouca. Mas, gente. Quando a gente fez isso, a gente foi criticado bastante. Muitas pessoas passaram a dizer que a gente estava ficando doido por vender uma casa tão bonita, com piscina. E quando acabar, onde é que a gente ia morar? Porque, gente, o que mais chamou a atenção de todo mundo foi porque o valor que a gente vendeu aqui essa casa foi inferior ao valor do preço que a gente comprou o terreno. Então, não ia dar praticamente para pagar o terreno lá. Como não deu mesmo, nem para pagar o terreno lá. E aonde era que eu ia morar? Porque aqui valia um bom dinheiro. Mas só que nós não achamos propostas que dessem para a gente vender no preço. A gente se obrigou a vender por menos da metade do preço. Porque nesse meio tempo aí, a gente já tinha comprado o terreno. A gente já tinha comprado o terreno quando a gente vendeu aqui. E aí o prazo de pagamento chegou. E como que a gente ia pagar? Se eu não tinha encontrado uma outra solução, porque eu tinha botado a casa aqui à venda e as propostas que eu achei foram muito baixas. Eu acabei vendendo para um rapaz que mora na cidade e ele me pagou um preço muito inferior. Muito inferior ao valor que valia na época que hoje. Naquela época. Mas a gente não se reclama disso não. A gente dá é graças a Deus a gente ter conseguido o sítio. Pura verdade, gente. Hoje a gente dá é graças a Deus. As pessoas passaram a criticar muita gente por conta disso. Porque a gente comprou um terreno e lá já era cercado e tudo. Mas lá não tinha mais outros investimentos. O único investimento que tinha feito lá, que o dono antigo tinha feito, era um curral muito bom. E cercado também, era bem cercado. E mais nada. Passava um pequeno riacho por dentro. E esse riacho ele só pegava água durante as chuvas. Depois que passava o período de chuvas, aquele riacho ele secava. Mas era um terreno que ficava muito embrejado, muito alagado durante o inverno. E eu achava que aquele terreno ia ser bom pra mim. Porque lá dava pra me criar. Lá dava pra me plantar. E lá era o local que eu queria morar. Bem afastado da cidade, da estrada principal. Mas graças a Deus é como eu estou falando. Hoje eu só tenho é agradecer a Deus por a gente ter feito isso. Por Deus ter me dado a oportunidade de eu conseguir isso aqui. Com muito trabalho. E depois eu ter vendido por um preço bem inferior. Mas ter conseguido comprar lá, pagar lá o terreno que hoje é o sítio. Pois é gente, essa é a história que a gente queria mostrar pra contar pra vocês. E também mostrar. Por que que eu fiz isso? Vendi uma casa dessa? Porque eu não tinha como pagar o terreno e eu queria o terreno. Pra mim, plantar. Pra mim criar. Pra mim ter mais um estilo de vida melhor. Porque eu trabalhava pros outros. Antes eu trabalhava pros outros. Na diária. Pintando casas. Porque eu sou pintor. Sou pedreiro. É como não deu. O dinheiro que eu vendia aqui não deu pra mim comprar material. Comprar outros. Fazer minha nova casa lá. Eu comecei a trabalhar comprando alguns materiais. E fazendo a minha própria casa com minhas próprias mãos. Eu era o pedreiro. E a minha esposa. Eu era a ajudante. Ela era a minha servente gente. Muita, muitos tijolos. Eu assentei ela fazendo a massa. Ela colocando o tijolo ali perto de mim. A telha eu coloquei toda em cima da casa. Ela me entregando telha por telha. As ripas. Os caibos. Tudo que foi feito lá. Foi eu e ela que nós fizemos. E depois a gente passou a trabalhar lá dentro do sítio. Eu parei de trabalhar pras outras pessoas. Trabalhar como pintor. Como pedreiro. Como qualquer outra coisa. Como roçagem ou quira. Eu não trabalhei mais pra ninguém. Não que eu não queria isso. Mas porque eu queria era trabalhar pra mim. Que hoje graças a Deus é o que eu faço. Eu tiro meu sustento de lá de dentro do sítio. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. Deixa seu like aí. Se inscreva. Vou estar mostrando pra vocês. Todo o sítio. O que a gente já fez. Durante todo esse tempo aí. Que a gente comprou lá o terreno. E o que ainda falta fazer. Pois como eu estou falando. Lá passava um pequeno riacho. E esse pequeno riacho. A gente transformou ele em um lago. Não tinha nenhum tanque lá dentro. Pra criar peixe. Hoje a gente já tem sete, oito tanques. Mas é uma outra história. Depois eu vou estar revelando. Mostrando pra vocês também. Todos os detalhes de lá do sítio. Mas eu quero aqui antes. É mostrar a piscina pra vocês. Quero aqui mostrar a piscina. Pois essa piscina aqui gente. Ela também foi construída por mim. Foi eu quem fiz essa piscina. Esses muros aqui ó. Esses muros aqui foram feitos também por mim. Tá aqui a piscina ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a piscina. E lá atrás tem dois banheiros. Ó lá atrás tem dois banheiros que foram feitos. Eu não terminei de fazer ainda. Não tinha nem terminado de fazer os banheiros. Montar e tudo. Eu já vendi a casa. E aqui é a piscina ó. Tá aqui a piscina. Não é uma piscina tão grande. Mas ainda comecei a trabalhar com eventos aqui. Porque eu fiz a piscina. Não foi pra luxo não. Eu fiz a piscina. Foi tipo fazendo um investimento. Na época. Eu consegui fazer a piscina. Na intenção era fazer um pequeno balneário. Que foi o que a gente fez. A gente fez isso aí. A gente começou a trabalhar com eventos. A gente fez alguns eventos. Mas aí eu vi que não estava dando muito retorno pra gente. Aí a gente parou de fazer esses eventos. E passou a alugar. E mesmo com os aluguel. A gente estava vendo muita fraqueza no povo. Em procurar pra alugar. Pra fazer suas brincadeiras. Mas estava dando alguma coisa. Mas só que não era aquilo que a gente queria. Porque quando surgiu a oportunidade de eu comprar o terreno. Eu falei pra minha esposa. Você topa em nós comprar o terreno e vender isso aqui? Aí eu não pensei duas vezes gente. Eu topei na hora. Pois é gente. Porque eu nasci e me criei no mato. A minha intenção era criar e plantar. E ela também concordou comigo. E aí gente. A gente não pensou duas vezes. A gente fez isso. Hoje a gente não se arrepende. A gente só dá. É graças a Deus. É. Por a gente ter feito isso. Mas nós tivemos muitas críticas. E muita gente. Foi. Alguns familiares não apoiaram. Outros apoiaram. Mas mesmo assim a gente continuou. Não baixou a cabeça não. Gente. Essas críticas que a gente recebeu. Só deu. Foi mais coragem pra gente. Pra gente trabalhar. Porque na época que eu estava fazendo a minha casa. Eu já sou magrinho. Mas na época gente. Eu trabalhei muito. Muito mesmo. Até a noite. Eu estava trabalhando lá. Eu perdi muito peso. Eu fiquei um palito. Eu fiquei igual um palito. Aí as pessoas. A gente sumiu também. Do meio da sociedade. Porque a gente só se dedicou em trabalho. Em trabalho. Em trabalho. A minha esposa amanheceu o dia. Nós tínhamos uma filha pequena. E outra já estudando. Com cinco anos. Ela amanheceu o dia. Ia cuidar nas coisas. Eu ia direto lá pra casa. Pra fazer a casa. E ela chegava lá nove. Dez horas da manhã. Que era a hora que ela se despachava aqui. Pra me ajudar. Ela levava o meu café da manhã. Ela levava a neném. Deixava na casa da minha mãe. E aí ela ia me ajudar. A gente saía de lá uma hora. Porque ela já tinha deixado comida feita. Gente. Mas é outra história. Então gente. Graças a Deus. A gente não se arrepende. A gente só. Tá colado. Lá é a entrada aqui da casa. Pois é gente. Lá é o portão da casa. De entrada aqui. Ali passou a estrada. E lá do outro lado da estrada. É aonde a gente comprou o terreno. Que hoje é o sítio. Depois a gente vai estar mostrando. Preparando aí uma nova história. De como que está o sítio hoje. E o que que a gente fez. E o que que ainda falta fazer. E deixa aí o seu like. Se inscreva no canal. Porque também a gente mostra receitas. E mostra o dia a dia nosso lá de dentro do sítio. Beleza gente? Beleza gente.